Aqui é o Luiz e este é o projeto Mukashi no Anime Vamos falar hoje sobre a primeira sala de cinema do mundo O Éden Teatre, localizado em La Ciotette, na Riviera Francesa Exibiu oito curta-metragens realizadas em 1895 pelos irmãos Auguste e Louis Limier Eles utilizaram o Cinematógrafo O Cinematógrafo nós já conhecemos Falamos sobre ele aqui no Mukashi no Anime Vou deixar os vídeos aí na descrição Então, o Cinematógrafo é um dispositivo, um aparelho capaz de filmar e projetar filmes, imagens em movimento Este invento aí possibilitou que os filmes fossem vistos por mais de uma pessoa ao mesmo tempo A uma velocidade média de 15 quadros por segundo O Éden Teatre, ele fica a mais ou menos 800 quilômetros de Paris E é conhecida aí como a capital do cinema francês E também, claro, interessante ressaltar isso aqui Classificada como um monumento histórico em 1996 A sala de cinema passou por uma restauração entre março de 2007 até outubro de 2013 Então, nós temos aqui esse fato Em 28 de dezembro de 1895 Aqui em Paris, no Grand Café Onde foi realizada aí Essa primeira projeção cinematográfica Assim como nós conhecemos, obviamente A meio de uma sala escura Foram projetados aí Dez filmes De curta duração Alguns deles aí Dois deles conhecidos Que são aí A chegada de um trem na estação Que nós já conhecemos Falamos aqui no Mokacha E o seguinte também A saída dos operários da fábrica Tá? Então, essas foram as obras expostas Algumas das obras expostas Pelos irmãos Limier É interessante Que Os irmãos Limier Eles proporcionaram Não só Os primeiros passos Para a indústria cinematográfica Como também Acabaram por Trazer Incidências Inspirações Para os demais Que vieram aí Anos depois Tem uma frase Muito interessante Né? Que Guigustini Presidente do Éden des Lumière Né? Que é a instituição Criada aí Para apoiar o espaço cultural Ele diz o seguinte Nessa frase Aqui está o ambiente Original do cinema Né? E isso ele está falando aqui Do Éden Teatro Tá ok? Então, isso aqui É algo muito interessante Durante esse tempo Em que ficou Em manutenção Em restauração Né? Todo esse teatro Ele passou por um reforço Estrutural Né? Reforço estrutural E depois foi feita A restauração Adequadamente Seguindo os parâmetros Da época Né? Mantendo também Ali como original Os estofados Vermelhos Toda a estrutura Interna E Claro Com leve Modificações Aí Externamente Né? Então Uma boa parte Da população Também queria Demolir Né? Acabar com isso aí De uma vez Né? Esse local Essa construção Nesse teatro Né? E uma outra metade Da população Não queria Né? Porque até um tempo Antes de acontecer A restauração Né? O teatro aqui Ficou Inativo Certo? Então Ficou essa disputa E essa luta Mas Conseguiram Né? Primeiro de processos Né? Não só de processos Mas também Por conta De todo o conteúdo Histórico Né? Regional Mas também mundial Né? Acabou que foi isso aí Restaurado Né? Entrado em processo De restauração De 2007 A outubro De 2013 Tá? Então isso aqui É muito interessante Isso aqui É a primeira sala De cinema Do mundo Tá? Então nós estamos aqui Obviamente As participações Dos humanos Outras pessoas Outras pessoas Também Claro Então Fique aqui A curiosidade Para vocês Links na descrição E Este foi o vídeo De hoje De hoje De hoje De hoje Obrigado.